Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Mais um vídeo neste canal. Se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu me chamo Islany, aproveita pra se inscrever, ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo novo. Toda semana temos vídeos neste canal, combinado? E é de graça, gente. Combinado? Então, meus amores, no vídeo de hoje eu vim resenhar pra vocês a máscara Danos Vorazes de Lola. Venho testando ela desde novembro. Depois de vários testes, agora sim eu posso resenhar pra vocês com detalhes sobre essa queridinha aqui. A Lola tem uma linha completa Danos Vorazes, gente, que eu tô muito animada pra testar. Eu já quero todos os produtos, tá? Mas assunto pra um próximo vídeo. Vamos lá! Primeiro eu vou falar da embalagem, tudo com detalhes pra vocês. Achei a embalagem linda, tá? A tampa é de rosquear, ó. E ela tem 400 gramas. Vem uma quantidade de produto bem ok. Eu gosto muito dos produtos da Lola, das embalagens, é que eles vêm explicando tudo, sabe? Eles detalham sobre o produto. Então isso é muito importante. Tanto na hora que a gente vai pegar na partilheira, lá na loja, sabe? Você lê a embalagem, você já entende mais sobre o produto. Você já tem ali um conhecimento rápido sobre ele. Você já vai saber mais ou menos o que esperar, tá? Então isso é muito bacana. E vamos lá, gente. Danos Vorazes é uma máscara 100% liberada. Não é testada em animais, tá? Recupera a estrutura do fio danificado. É uma máscara de reparação intensa. E ela promete também brilho intenso. Ó, os principais ingredientes da máscara é CBA e recambucha. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é assim que se pronuncia. Ela faz uma reparação imediata da fibra extremamente danificada. Ou seja, é uma máscara indicada pra quem tem o cabelo danificado, certo? Meus benefícios. Cabelo forte, macio, sem frizz e com brilho luminoso. Essas são as promessas dessa máscara, tá? É fórmula rica em complexo probiótico que recupera os danos dos cabelos que passaram por químicas devolvendo a vitalidade e saúde dos fios. Ou seja, pela descrição a gente entende que é uma máscara bem potente, tá? Que promete aí restaurar, recuperar um cabelo bem danificado que passou por processos químicos. Outra coisa que me chamou muito a atenção é que é uma máscara, gente, que é indicada pra deixar dois minutinhos. E ela recupera o cabelo em dois minutos. Será mesmo? Preço, gente, eu vou deixar aí na tela quanto que eu comprei, mas eu achei o preço bem bacana, tá? Vale super, super mesmo pra qualidade do produto. Vamos lá falar sobre o cheiro. O que eu achei do cheirinho, gente? É um cheirinho adocicado, mas ao mesmo tempo, um pouco floral. É uma mistura, sabe? De doce com floral. E eu amei esse cheirinho. Nossa, muito, muito, muito bom mesmo. Amei o cheirinho dela, tá? É um cheirinho presente, mas não é muito forte. Agora vocês vão acompanhar aí um pouquinho da aplicação. É uma máscara bem densa. Ela não cai do pote. Só que quando você sente ela na mão, quando você pega um pouco do produto na mão, quando você espalha na mão, você sente um toque de uma textura mais amanteigada, tá? Isso me surpreendeu bastante. A aplicação eu faço com o cabelo desembaraçado, lavado com shampoo, depois desembaraçado. E aí eu divido o cabelo em quatro partes e vou aplicando. Antes tiro bem o excesso de água, tá, gente? E aí vou espalhando, gente. É uma máscara que eu sinto que ela é um pouco condicionante, mas não é a máscara mais condicionante que eu já usei. Ela é super fácil de aplicar, apesar de ser densa, uma máscara mais densa. Por ter esse toque mais amanteigado, desliza super fácil nos fios e eu sinto o cabelo absorvendo a máscara, tá? Não é aquela máscara que você começa a enluvar e parece que não penetra no cabelo? Não, não é isso. Ela não é assim. Você vai aplicando e você sente que o cabelo tá sugando o produto. Eu amo quando isso acontece, porque eu sinto realmente que vai trazer resultado e traz. Então vou aplicando ali no cabelo, massageio bem cada mecha, tá? Enluvo bem, dou aquela caprichada por todo o cabelo. E aí, gente, deixo agindo cinco minutos. Eu fiz o teste de deixar dois minutos, dá um resultado maravilhoso, mas eu acho dois minutos muito pouco. Vou ser sincera com vocês. Eu sempre deixo cinco minutos, contadinho ali. Não passo disso. Vou enxaguar o cabelo e o cabelo tá assim super macio. Muito, muito macio, gente. Muito macio mesmo. Nem parece que é uma máscara mais reconstrutora, tá? Porque essa máscara é voltada pra reparação, pra reconstrução do fio. Então o toque do cabelo é de muita maciez. Isso me surpreendeu muito. Depois de enxaguar, eu uso o condicionador, tudo normalmente, sigo a minha rotina. E, gente, o resultado é assim rápido. Rápido mesmo, gente. É visível desde a primeira aplicação. Desde a primeira vez que você usar essa máscara, você vai perceber o seu cabelo diferente, tá? Vamos lá. O resultado. O que eu sinto quando eu uso essa máscara Danos Vorazes? Apesar de ser uma máscara voltada pra reparação, reconstrução, ela entrega muita maciez pro cabelo. Ela deixa o cabelo muito macio, gente. Muito macio mesmo. Me lembra um pouco hidratação. Quando eu faço hidratação no meu cabelo. Eu sinto que ela é uma junção de hidratação e reparação, reconstrução. Isso me enganhou, assim, de primeira. Meus amores, ela traz um alinhamento da cutícula, um alinhamento, assim, no fio, surreal. Gente, é assim, incrível, incrível mesmo. E, sim, ela dá aquela encorpada quando você faz a reconstrução. Eu sinto que o meu cabelo fica mais encorpado quando eu utilizo ela. E pra fechar com chave de ouro, gente, ó, deixa o cabelo macio, alinha a cutícula, alinha o fio, repara, hidrata, deixa o cabelo super macio. Ela dá um brilho maravilhoso, gente. Um brilho radiante pro cabelo. Eu não sei se vocês conseguiram visualizar, perceber esse brilho aí através da câmera, mas o cabelo fica muito brilhoso. Gente, é um brilho lindo, lindo mesmo. Você percebe, ao olhar pro cabelo, você percebe que o seu cabelo tá com brilho diferente. Eu estou simplesmente apaixonada. Virou uma máscara, assim, de reconstrução, de reparação favorita por tudo que ela entrega. Ela promete e entrega muito mais. Sério, gente. Muito mais, ó. Cabelo forte, macio, sem frizz e com brilho luminoso. Cumpre com tudo. Tudo mesmo. Entrega tudo, tudo, tudo. Então, aprovadíssima. Eu me apaixonei. Recomendo super. Lani, mas o seu cabelo não é danificado. Lani, o seu cabelo não tem química. Ó, vamos lá. É uma máscara bem power, tá? É uma máscara de reconstrução. É um tratamento profundo mesmo que ela entrega. Então, como o meu cabelo é 100% natural, ele não precisa de tanta reconstrução assim. De tanta reparação assim. Mas, por ele ser fininho, a estrutura do meu cabelo, a densidade dele, meu cabelo é muito fininho, gente. Então, se eu não uso uma máscara boa de reparação, de 15 em 15 dias, o meu cabelo tem facilidade a quebrar. Então, por isso, eu gosto de incluir nos meus cuidados com o meu cabelo uma máscara boa de reconstrução, de reparação. Por conta disso. E acho que todo cabelo, mesmo sendo 100% natural, uma hora precisa de reconstrução. Então, se você tá procurando uma máscara de reparação, de reconstrução, que não deixa o cabelo rígido, sabe? Gente, aposta nessa aqui. Ela entrega tudo e muito mais. É um produto que vai durar por mais tempo. Porque, por ser uma máscara mais densa, não precisa aplicar muito produto. Rende e o preço é maravilhoso, gente, pra uma máscara tão boa assim, tá certo? Então, fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você estava em dúvida se compra, se não compra, se vale realmente, vale. Vale muito a pena, tá? Lembrando que o meu cabelo é 100%, é natural. Eu não tenho química, nada do tipo. Então, pra o meu cabelo, o resultado foi surpreendente, gente. E foi bem power. Bem potente mesmo. Então, é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Espero ter te ajudado. Deus abençoe. Obrigado pelo carinho. Se você já testou, já usou, deixa aqui embaixo a sua experiência. Beijão. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E quem já usou o restante da linha, deixa aqui embaixo também qual foi a sua experiência. Porque eu tô muito animada pra comprar tudo, gente. A linha completa. Tchau.